Cocal, Buriti dos Lopes e Parnaíba vão receber por meio de convênio com o Ministério da Integração Nacional 35 milhões de reais até o início da próxima semana. São cidades arrasadas pelo rompimento da barragem Algodões 1. O desastre deixou 3 mil famílias desabrigadas. 900 estão alojadas em abrigos improvisados. Vai nos permitir reconstruir todas as casas destruídas ou que estão em áreas condenadas, inadequadas. Ao mesmo tempo, nós vamos estar reconstruindo as estradas, reconstruindo redes de energia, sistemas de abastecimento de água. Ontem, negociai, inclusive, para a gente encontrar uma forma de um repasse, de um apoio, especialmente para esse caso de Cocal e Buriti, que as pessoas perderam tudo, ficaram basicamente com roupa do corpo. Então, precisa de um apoio. O governo também liberou. Os recursos são destinados à construção de 550 novas casas, compra de eletrodomésticos e móveis para as famílias prejudicadas pela enxurrada e também na reestruturação da infraestrutura destas cidades. Quanto à barragem, antes do início da recuperação total, é preciso saber de fato o que houve. Uma investigação vai nos dar, pelo menos, duas importantes respostas. O que realmente aconteceu, eu quero a verdade. Segundo, é possível ter mecanismo, estrutura de segurança para a reconstrução de uma outra barragem, já que ela foi completamente destruída, ali naquela região, onde será localizada. Enfim, essas respostas eu preciso ter com muita segurança para apresentar à comunidade de Cocal e Buriti e a partir daí a gente ter uma tomada de incisão.